Bom, supondo que eu não abri o portão de esquecimento aqui, o Forget Gate, ou não, tanto faz, agora eu vou decidir se agora, com a nova entrada, se eu vou adicionar essa nova entrada na minha memória, se eu vou passar para frente agora o resultado dessas funções de ativação aqui. Então aqui eu tenho I, tempo T, e C, complemento do tempo T, certo? Tá? Vem para cá o HTN1, e vem para cá, para essa função sigmoide aqui, o XT. Então, a saída do tempo anterior, com a nova entrada, com a entrada do tempo atual, eu vou para essa função sigmoide aqui. Então, é o que está aqui, exatamente o que está aqui, né? É W vezes HTN1, que é um somatório, vezes X de T, a nova entrada, mais a bias daqui, uma função sigmoide, aqui a função sigmoide, ou seja, vou adicionar a nova entrada, vou atualizar a memória, ou não. Então aqui, aqui eu calculo o C complemento de T, é a nova memória. E aqui eu digo se aquela nova memória vai para a célula de memória aqui, para ir seguir adiante, ou não. Notem que aqui uma função sigmoide vai ser 0,1. Então, 0 não ativa esse update gate aqui, não ativa essa passagem aqui, e daí não interessa o valor calculado aqui. Ok, é resultado de T1. Beleza, então o que vai acontecer? O resultado da nova memória aqui vai ser adicionado na célula de memória. O valor aqui vai ser adicionado na célula de memória. Então, se esse valor de T fosse 1, por exemplo, aí tangente hiperbólica de WC, que é o WC, é o peso dessa parte aqui do neurônio, vezes HT, a saída anterior, vezes a saída atual, a entrada atual, desculpa, mais, isso aqui é um produto vetorial, né, mais a bias daqui. Então, aqui calculo a nova célula de memória. E aqui eu digo se o novo valor da memória vai para a célula de memória ou não. Então, decidir quais valores serão alterados, e a função tangente hiperbólica cria o vetor de novos candidatos. É um candidato ainda aqui, né, porque tem mais coisinhas aqui. Bom, tipo, adicionar o novo gênero da pessoa que foi apagada anteriormente. Era Maria, tinha A na célula de memória, entrou João, apagou anterior, agora vou adicionar o O aqui. Então, aqui eu decido se eu vou armazenar ou não o novo conteúdo. Então, atualizo o estado antigo. Então, é o F de T, mais o CT menos 1, vezes o CT. É essa aqui, né. Esse valor aqui, eu vou chegar no novo estado. Se atualizo, não. As etapas anteriores decidiram o que apagar e o que armazenar. E agora as etapas são executadas. Então, o CT, essa nova célula de memória, é o resultado da função FT, vezes CT menos 1, pode ser que aqui seja zero, então não vai levar em consideração isso aqui. Se isso aqui fosse, se o resultado aqui do FT é zero, né, da função sigmoide, essa multiplicação aqui vai ser zero. Ou, se essa multiplicação é zero, claro, aqui também pode ser zero, tá. Nesse caso, se ambos aqui, se esse resultado aqui for zero e esse for zero, o que vai acontecer? Vai simplesmente apagar o valor da memória. Mas eu posso, quais são as possibilidades? Eu posso apagar o valor da memória, eu posso adicionar o novo valor com o valor anterior, porque isso aqui pode ser que seja 1, se é 1, né, se é 1, eu vou pegar o valor da memória anterior e vou somar com os novos valores. Então, eu posso ter um valor, eu posso ter um novo valor que é a soma do anterior mais o novo, posso ter um novo valor que é só o novo e posso ter um novo valor que é só o valor anterior, são quatro tipos de valores, quatro resultados aqui, né, gente? Eu posso ter o CTN menos 1, só, o novo CT, só, a soma do CTN menos 1 e a soma do CT, e pode ser zero. Então, tem quatro valores, um, dois, a soma deles, um, ou só o CT menos 1, ou CT, ou nenhum deles. Quatro valores possíveis aqui na minha saída da minha célula de memória. Certo? Bom, agora eu vou ver qual vai ser o meu HT, ou seja, a minha saída do neurônio. Tudo que a gente viu até então era para saber qual seria a nossa, o resultado, o conteúdo da célula de memória que eu vou passar para o próximo tempo. Mas agora eu tenho que ter a saída desse meu neurônio aqui, que vai para a outra camada. Lembre-se, a célula de memória aqui é só dentro daquela camada. O H que vai para a próxima camada. Então, qual o valor que vai para a próxima camada? É o valor da saída anterior, aqui, né? Então, esse OT aqui. OT. Também tem um sigmoide aqui que vai ativar o não, né? Se for zero, ele continua, se não, não, né? Então, o resultado do OT é uma função sigmoide com o peso WO aqui, ou WO, W0, WO, ele é o peso do neurônio, sabe? Não dos portões de... não utilizados aqui para colocar na memória ou tirar da memória, né? Então, aqui, é como se fosse os pesos que a gente viu até a aula passada. Então, a função sigmoide desse produto vetorial aqui, ou droga, desse produto vetorial mais o bias. Eu vou saber... eu vou saber... eu vou saber se eu vou adiante ou não. E o resultado do OT aqui, o resultado dessa função, multiplico pela tangente... multiplico pela tangente da célula de memória, do valor que eu tenho em CT agora. Tangente hiperbólica de CT. Lembre-se, CT é o valor que eu calculei aqui, né? Certo? É o novo valor da memória. Então, a saída vai ser o quê? Vai ser o valor da memória... tangente do valor da memória, tangente hiperbólica do valor da memória, multiplicado por OT, que é o resultado da função sigmoide aqui, né? Esse resultado aqui. Então, na realidade, o que passa para as camadas seguintes é o valor da célula de memória ou zero, né? sigmoide, né? Então, o zero é um valor... o resultado da função sigmoide é um valor entre zero e um, né? Então, a saída aqui vai ser um valor entre zero e um. Então, aplicada a função sigmoide, aplica a função sigmoide e coloca os valores entre menos um e um para retomar somente as partes necessárias. Se é encontrado uma pessoa ou objeto pode retornar se é plural ou singular. por exemplo. Bom, feito todo, então, notem, gente, que a quantidade... Por isso que realmente rodar essa rede ela é bem mais demorada que as outras redes, porque a quantidade de cálculos aqui é muito maior do que... Imagina fazer isso à mão. Impossível, né? Porque isso aqui vai... Vocês vão ver que a rede vai gerar 200 mil, 300 mil, 500 mil entradas, né? Então, não é impossível de a gente fazer e nós fazemos manual isso. E por isso que é lento, né? A execução dessas redes. Bom, existem variações, existem variações da LSTN, certo? A LSTN e também são implementadas no Tensionflow. Nem todas, né? Mas existem variações para resolver alguns problemas. Por exemplo, aqui, a variação do... do... olho mágico. Notem qual a diferença dessa função... Qual a diferença desse neurônio aqui do anterior. eu tenho um olho mágico, eu consigo espiar o resultado aqui. Então, o resultado... Note que o valor da célula anterior, ele vai para... Ele entra como entrada na função sigmoide aqui, ó. Então, olha aqui, ó. FT, eu pego o valor anterior e considero o valor anterior para saber se eu vou passar aquele valor para frente ou não. Estão lembrados? Aqui, ó. Aqui, eu não pego o valor anterior para saber se vai para frente o valor... Para saber se eu vou abrir ou não o forget gate aqui. Aqui, no olho mágico, eu utilizo aqui, ó, o valor... Nota que tem essa ponte aqui, ó. Esse tracejado aqui, mais em negrito. Faz parte da função de... Agora, eu entro... O valor anterior também é levado em consideração para saber se eu vou passar ele para frente ou não. Mesma coisa aqui, para saber se eu vou adicionar o novo valor ou não. Eu também pego o valor anterior. Nota que está aqui, ó. CTN-1. Aqui, eu não tinha, né? Aqui, eu tinha só os valores da saída anterior e da nova entrada. Aqui, eu tenho os valores da memória anterior. Agora, eu tenho os valores da memória anterior. E mesma coisa aqui na função de ativação aqui do final, né? Aqui, o OT, né? Resultado de OT. Sigmoide do peso O, de CT, da nova. Aqui é CT-1, tá? Tem erro aqui. Ah, não, desculpa. É CT, tá certo? Porque já está aqui, ó. O valor daqui, desculpa. Então, aqui, eu também, ó. Aqui, eu tenho o novo, a nova célula de memória vai, o novo conteúdo da célula de memória vai ser usado também como entrada na função de ativação aqui com a saída anterior e com a nova entrada. Mais o BIOS 0. Então, na realidade, eu vou sempre observar, né? Então, isso significa que deixamos os gate layers, que são esses aqui, né? Observarem o estado da célula. Então, eu sei qual é o estado aqui. Então, essa é uma das variantes. Outra variante é esse modelo aqui, que nós apenas inserimos novos valores para o estado quando esquecemos algo mais antigo. Então, notem que aqui, ó, é igual a como nós tínhamos antes, né? Só que agora o novo valor só vai ter um novo valor se eu esquecer um antigo. Então, aqui não tem mais três possibilidades, né? O resultado de FT, menos um, um menos FT. Então, se o valor de FT é zero, se o valor de FT é zero, ele esquece a célula de memória e vai entrar um novo, né? Se for zero, um menos zero é um, então vai entrar um novo valor. Agora, se o valor, se a função de ativação aqui tiver valor um, ou seja, vai continuar na célula de memória o valor anterior, como eu vou fazer um menos um dá zero, né? Então, zero vezes zero, eu vou esquecer o novo valor e vou manter o valor anterior. Então, essa é uma das variações da LSTN. E, por último, a GRU, que é Gated Recurrent Unit, é o que eu uso, é o modelo de rede RNN que eu uso, porque ele é muito usado para fazer previsões, forecasting de séries lineares, de séries temporais, desculpa. então, eu uso esse tipo de LSTN aqui. Então, ela foi proposta em 2014, puxou. Esse cara aqui é professor da Harvard, eu fiz já um curso com ele online, online, né? Curso online com ele, muito bom. A ideia é eu ter uma combinação com o forget e o input gate. Forget e input gate. E uma única update gate. Então, note que aqui, ó, então, eu vou mesclar os estados da célula, ó, de novo, tem o valor menos um aqui, né? Então, aqui só vai, anotem qual é o valor de ZT, que vai definir se, e eu não tenho uma célula de memória aqui, tá, gente? O valor que entra, que vai passando, que eu vou usar para passar para frente, ou para a próxima camada aqui, ou para o próximo, é o valor da saída do neurônio anterior. eu não tenho aqui, eu não tenho, desculpa, eu não tenho aqui mais o valor da célula de memória, certo? Lembra que aqui a saída anterior chega como entrada aqui, e a ideia do, e a ideia aqui, das redes BRU, é a saída anterior, ou vai para frente, né, ou é substituída, ou somada também, pode ser somada também, desescreva, só que daí em vez de ter a célula de, e a entrada aqui, anotem que a entrada é só XT, não tem como entrada o H, então é bem mais simples, é bem mais simples do que as LSM padrões, do que esse modelo aqui, modelo aqui, né, bem mais simples, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco funções de ativação, e um, dois, três, quatro portões, quatro gates, né, então cinco e quatro, e as GRU, agora eu só tenho três funções de ativação, né, e, ok, manteve os quatro gates, né, mas gate é só zero, só abrir ou fechar, é mais simples, né, do que a execução das funções de ativação, então note que ele, a quantidade de cálculos vão ser muito menores e tem um desempenho melhor. Então, é quase, é, provavelmente a mais utilizada das, das redes recorrentes hoje são as redes GRU. então, essa apresentação, se vocês olharem os dois primeiros sites, eu tirei desses dois primeiros sites, aí, principalmente dessa aqui do GitHub principalmente essa aqui do GitHub, está muito bem explicado, está em inglês, ok? Mas não é problema, né? Está muito bem explicado, se vocês tiveram alguma dúvida acredito que vocês devem ter muitas dúvidas, né? Está muito bem explicado nesses dois artigos aqui, tá? Tchau!